Duas correntes, tô com a colinha aqui no dedo, que eu tava colando as pontinhas aqui pra arrematar. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer, ó, fiz aqui duas correntes, vou fazer aqui dentro do leque mais três pontos. Um, dois, três. Fiz aqui o meu leque. Eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui nesse espacinho aqui, ó, de uma corrente, e nesse espaço eu vou fazer três pontos altos. Fiz aqui três pontos altos. Uma corrente, venho aqui nesse outro espaço, e vou fazer aqui três pontos altos. Ó, gente, presta atenção, tá? Porque é nessa carreira que nós já vamos fazer aqui o formato, ó, dessa forma. Tá bom? Então, não pule, não adianta o vídeo, assiste pra vocês fazerem certinho. Fiz aqui o leque aqui no canto, uma correntinha, três pontos, uma correntinha, três pontos. Fiquei aqui com o leque e dois grupinhos de três pontos. Agora, nós temos aqui, ó, antes desse leque, nós temos aqui dois espacinhos de uma corrente. Agora, eu vou trabalhar dessa forma. Vou fazer uma corrente, vou pular aqui, ó, um, dois. No terceiro pontinho aqui, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente. Vou trabalhar agora, nesse grupinho aqui de três pontos, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Ficando dessa forma. Faço uma corrente. Uma corrente. Agora, aqui, ó, nós temos aqui o leque. Nós temos aqui um canto. Nós vamos trabalhar dessa forma. Laço, venham aqui, ó. Aqui, nós temos três pontos. Eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Uma corrente. Venham aqui, ó, nesse outro lado aqui do leque. Vou trabalhar um ponto para cada ponto alto de base. Olha, aqui já vou formando aqui, ó. Três grupinho de três pontos separado por uma corrente, formando aquela partezinha oval. Agora, eu faço uma corrente. Venho aqui, ó, desse outro grupinho aqui. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Ó, ficando assim. Aqui, eu tenho um, dois, três, quatro. Eu vou fazer quatro grupinho de aumento aqui dessa parte. Ficando assim. Agora, eu vou fazer uma corrente. Ó, aqui eu tenho esse grupinho aqui. Então, venho nesse primeiro ponto. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente. Venho aqui nesse espaço. E aqui, eu vou fazer... Três pontos. Uma corrente. Venho aqui nesse outro espacinho. E aqui, eu vou fazer... Três pontos. Olha. Aqui, ó, ficou do mesmo jeito aqui, tá vendo? Ó, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Agora, eu cheguei aqui dentro desse canto, que é o leque. Vou fazer aqui três pontos. Um. Duas correntes e novamente três pontos. Olha. Fiz o leque. Agora, desse outro lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse lado. Uma corrente, vou fazer os meus grupinhos. Que é três pontos. Uma corrente. Venho no outro espaço. Faço três pontos. Uma corrente. E agora, eu vou fazer esse pontinho aqui, ó. Vou pular aqui dois pontos. Venho aqui nesse último ponto. Faço um ponto alto. Uma corrente. E agora, eu vou trabalhar aqui ponto em cima de ponto. Uma corrente. Vou trabalhar aqui ponto em cima de ponto. Uma corrente. Venho aqui desse outro lado do leque. E vou trabalhar ponto em cima de ponto. Uma corrente. E vou fazer aqui meu último grupinho aqui de ponto em cima de ponto. Olha. Ficou assim. Agora, novamente, ó. Uma corrente. Venho aqui em cima desse primeiro ponto. Faço um ponto alto. Uma corrente. Gente, eu vou vir aqui nesse espaço. E aqui, eu vou fazer... Três pontos. Uma corrente, venho aqui nesse outro espaço, faço três pontos. Uma corrente, e olha, terminei aqui a carreira. Agora, eu vou vir aqui, ó, um, dois, na terceira corrente, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E olha como já ficou. Olha isso, como tá ficando. Agora, eu vou andar aqui, ó, até o meio do leque. Com ponto baixíssimo, aqui no espaço de duas correntes, eu faço um ponto baixíssimo. E vou fazer três correntes, vou fazer o leque novamente, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Subo três correntes, dois pontos altos, duas correntes, e três pontos altos. Formando aqui o leque. Ó, dessa maneira. F干'dada. F干 hora. F干 Oftentimes,ytyy.